A vida na pré-história não era nada fácil. Gastávamos muito tempo atrás de alimento e esse esforço nos fazia queimar uma quantidade enorme de calorias. Só o cérebro humano usa um quarto de todas as calorias que consumimos. Começamos como coletores, depois caçadores e então nos tornamos cozinheiros. O cérebro só aumentou de tamanho depois que aprendemos a cozinhar. Por isso, podemos dizer que a descoberta do fogo fez toda a diferença em nossa evolução. Com o cozimento, foi possível tornar os alimentos mais seguros, criar sabores suculentos e reduzir sua deterioração. Mas a vantagem mais importante é que o cozimento aumenta a quantidade de energia que o corpo obtém do alimento. Antes e depois do período medieval, os seres humanos usavam uma variedade de métodos para preservar os alimentos. Aprenderam a desidratar carnes, salgar peixes, produzir vinho, queijos e conservas, usando açúcar, sal, vinagre e até cloro. Só mais tarde, nos séculos XVIII e XIX, surgiram os alimentos enlatados e os pasteurizados. Comer alimentos frescos e naturais já foi considerado algo muito suspeito e só os pobres e famintos recorriam a eles, pois eram desagradáveis e tinham gosto ruim. A maioria se mantinha com sobras, comendo mingau ralo e pão duro. A expectativa de vida de nossos antepassados era muito menor do que a nossa e uma das causas era a dieta, agravada pelas condições de vida, infecções e doenças. Hoje, temos opções para todos os gostos. Podemos decidir quando a comida natural e artesanal é preferível à processada e rápida. E não podemos nos esquecer que, mesmo na opção pela comida natural, usamos alimentos processados, como sal, farinha, açúcar, chocolate, óleos, café, chá. Mas atenção! Como tudo na vida, a comida processada tem seus prós e contras. O consumo exagerado pode levar a sobrepeso, obesidade e suas consequências. Então, para ter uma vida saudável, a dica da SPAM é, independente da sua escolha, o importante é adotar moderação e parcimônia em sua alimentação.